Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vivendo de Uber. Meu nome é Luiz Satada, aqui do canal Uber do Japa. Sou motorista de aplicativo há quase dois anos. Se você caiu nesse vídeo, já aproveita e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos. Esse canal é dedicado aos motoristas de aplicativo, com muitas informações e atualidades e também muitos insights e pensamentos referente ao desenvolvimento pessoal e financeiro. Bom gente, hoje eu quero contar algumas experiências que eu passei hoje referente ao atendimento com os nossos clientes passageiros. Bom, como todos sabem, a maior dificuldade hoje da nossa atividade com os aplicativos é o custo alto, principalmente o combustível, e as tarifas muito baixas. A tarifa não aumenta e o custo, ele aumenta. Então, essa é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no trabalho com os aplicativos. mesmo em meio a essas dificuldades, nós temos que trabalhar e fazer o nosso melhor, como eu sempre venho falando aqui no canal. E eu defendo sempre a excelência no atendimento. Tanto é que as pessoas até ficam falando que eu sou puxa-saco, se eu trabalho na Uber. Não, não é isso. É porque assim, eu trabalho dessa forma porque eu acredito que sempre nós devemos fazer o nosso melhor e procurar sempre pela excelência ao atendimento, ao profissionalismo. Isso tem que partir de você. Isso tem que estar dentro de você. E isso tem que estar relacionado aos seus valores. Então, eu sempre procuro fazer isso. Só que, como todo mundo, eu pego passageiros que não valorizam o nosso trabalho, passageiros que não têm educação, passageiros de mau humor, passageiros folgados. Todos esses perfis de passageiros eu também pego, eu também faço. Por isso que eu sou um pouco criterioso à questão das avaliações, porque as avaliações condizem com o comportamento do passageiro. Nem sempre é certo. Não é porque a gente não tem todas as informações. O aplicativo não informa, não oferece todas as informações. Porque se nós sabêssemos das quantidades das corridas, nós podíamos fazer um filtro melhor. Mas já é o suficiente para a gente ter uma ideia. Na dúvida, você cancela. E eu não vou pagar para ver na questão da segurança e não vou pagar para ver na questão de possibilidades de ter problemas com o passageiro. Então, vamos lá. Eu peguei hoje uma passageira de muito mau humor. Eu perguntei o nome, ela respondeu bem friamente, simplesmente com uma afirmação. Eu perguntei o endereço. São duas informações que eu faço com a afirmação antes de iniciar a corrida, que é o nome e o endereço. E ela simplesmente confirmou. A nota dela era boa. Então, nem sempre é... A nota não vai dizer sempre. Então, a nota era muito boa, 4,93. Não tinha certeza de que realmente era ela ou alguém pediu para ela. Tem esse detalhe também, porque a gente não consegue ter a certeza. E fiz a viagem. Inclusive, eu a cumprimentei e perguntei. Muitas vezes eu falo, né? É fulano de tal? A pessoa fala, é oi, tudo bem? Eu sempre pergunto. E ela não respondeu. Não respondeu a boa noite e não respondeu se estava tudo bem. Foi dois cumprimentos que eu fiz antes de confirmar o nome. Então, o que eu fiz? Fui, fiz a corrida, fiz a minha parte. Ainda assim, ofereci o meu melhor atendimento. Por quê? Porque eu não vou condizer com o comportamento da pessoa. Um comportamento que eu não concordo, eu não posso condizer com ela. Com esse tipo de comportamento. E não posso ser igual. Eu tenho que fazer do jeito que eu faço. Independente se a pessoa me trata bem ou mal. É claro que a gente fica chateado? Fica. Eu fiquei muito chateado na hora. Mas eu tinha que fazer a minha parte, o meu papel, o meu trabalho. Para não ser prejudicado no final. Então, no final da viagem, eu já fiz a minha autoavaliação. Porque eu não preciso ficar julgando as pessoas. Eu tenho que fazer a minha autoavaliação. O que eu fiz? Quando no final da viagem, eu pensei. Fiz a minha parte. Fiz o meu trabalho. Não tem nada do que eu possa cobrar de mim. Do tipo, você não fez a sua parte. Não, eu fiz a minha parte. Eu ofereci o meu melhor. E ainda eu coloquei isso dentro de mim. Eu pensei. Poxa, a pessoa pode estar num dia ruim. A pessoa pode ter acontecido uma desilusão amorosa, por exemplo. Alguma doença de um ente querido. E às vezes até a morte de alguém. Então, são inúmeras coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa. Durante o dia, que podem deixar essa pessoa muito afetada. Só que, por um outro lado, nós não devemos transferir os nossos problemas para outras pessoas. Então, ela não tinha o direito de transferir o problema dela para mim. Mesmo assim, eu fiz o meu papel. Então, eu não posso cobrar da pessoa. Eu tenho que cobrar de mim. Se eu estou num dia ruim, eu não posso me prejudicar. Eu não posso prejudicar a outra pessoa. Tem que ser tratar a pessoa bem. E aí, né? Por conta... Aí, a viagem terminou tudo normal. A pessoa saiu do carro. Nada. Nem agradeceu nada. E foi embora. Mas aí, eu fiz a minha parte. Um outro fator que também deixa as pessoas muito mal-humoradas. É questão do valor. A dinâmica. Estava com dinâmica de 1.7. Então, a pessoa também não gostou. E outra viagem foi a mesma coisa. Eu peguei a pessoa. Também não estava lá com aquelas caras de amigos. Fiz o meu papel. Estava com dinâmica de 2.5. Uma dinâmica que nós adoramos. Fiz uma corrida curta para ganhar mais de 15, 18 reais. Então, foi uma corrida que valeu a pena também. Mas, a gente tem que enfrentar isso. Por outro lado, existem as pessoas que reconhecem o nosso trabalho. Existem pessoas que valorizam o nosso trabalho. Eu peguei passageiro outro dia, que a dinâmica era 1.3, 1.4, um negócio assim. Não, era 1.2. E a pessoa me deu ainda 6 reais de caixinha. Ela pagou a mais e ainda deu 6 reais de caixinha. A pessoa falou assim, eu acho que vocês ganham muito pouco. A tarifa é muito baixa. E eu sempre dou caixinha por conta disso. Para vocês terem um incentivo maior de estar trabalhando. Então, tem pessoas que valorizam o nosso trabalho. Mas, tem pessoas que não valorizam. É a mesma coisa na empresa. Você não pode ficar esperando as pessoas valorizarem o seu trabalho. Você tem que valorizar o seu trabalho. Então, você tem que fazer o seu melhor. E as pessoas que valorizam o nosso trabalho, nos deixam muito felizes. Outro dia, eu fui no Poupa Tempo aqui de Mogi das Cruzes. E eu estava resolvendo uma questão. Lá no Poupa Tempo. Que é uma questão de um processo antigo. Na verdade, não é nem um processo. É um seguro-desemprego que eu estava recebendo. Eu estava recebendo o seguro-desemprego. E o meu cartão foi clonado. Então, uma das parcelas foi feito o saque por uma outra pessoa. E aí, me roubaram essa parcela. Então, eu estava no processo de fazer mais de um ano. Para recuperar o valor que foi me roubado. E aí, eu fui no Poupa Tempo para tentar resolver. Porque o saque foi liberado. Como passou o tempo, eu tinha que ir lá para resolver. E aí, eu chegando lá, eu tive que ir duas vezes. Porque uma das vezes não resolveu. Aí, a segunda vez, tinha um senhor lá. E ele, quando ele me viu, ele já veio me atender. E ele não era nem da mesa do meu atendimento. Ele viu e até falou para a moça do meu atendimento. Ele falou assim, Esse rapaz é um motorista muito, muito educado. Aliás, ele falou assim, esse motorista, ele é extremamente educado. Você precisa ver a forma como ele trata as pessoas. Como ele me tratou. Então, aquele momento foi um momento de muita alegria. Não ganhei nada com isso. Ganhei muita coisa. Ganhei um feedback de que realmente existem pessoas que valorizam o seu trabalho. Existem pessoas que são gratas e se sentem bem pelo seu trabalho. E isso, consequentemente, leva para você também. Mostra que você está fazendo um bom trabalho. Mostra que realmente você é merecedor daquele elogio. Financeiramente, naquele momento, não estava ganhando nada. Mas, ele testemunhou o meu trabalho. Ele mostrou para outra pessoa que o meu trabalho é de muita excelência. Então, a gente não pode ficar esperando reconhecimento. A gente tem que acreditar no nosso trabalho. A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. E isso também está muito ligado aos nossos valores. Se você faz algo que acredita, e esse algo que você acredita está dentro dos seus princípios e valores, isso vai te ajudar muito. Então, não adianta você fazer algo que você não se sinta bem, porque isso não vai te trazer um resultado muito bom. Mas, a questão do atendimento tem como você aprimorar, tem como você melhorar. Então, é muito importante você trabalhar esse lado. Por quê? Primeiro, porque você vai ser reconhecido por você mesmo. Você vai ter a certeza de que você está fazendo o seu trabalho e está entregando o seu melhor. E aí, consequentemente, você vai ter outras oportunidades onde você pode desenvolver outros trabalhos e ter melhores e melhores resultados na sua vida profissional. E em todos os âmbitos também. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha. Deixa aí no comentário como está o seu atendimento naquilo que você acredita e não acredita. Deixa aí o seu comentário que eu quero saber. Tá bom? Fiquem com Deus. Sem antes, viagem para todos. E até o próximo vídeo.